Naquela época, quando se usava, normalmente a pessoa tinha um jogo de cristal. Era o jogo de cristal, né? Que tinha tudo, todos os tipos de taça. E quando você dava uma festa, uma recepção, você tirava tudo de dentro do armário, tá? Então era organizado da seguinte forma. Os mais altos atrás. E aí você vinha descendo. Descendo, descendo, descendo. Descendo, descendo. E aí vinha aqueles menorzinhos, até aqueles bem pequenininhos. Isso não é prático, porque se você quer pegar o de trás, você tem que tirar tudo da frente pra poder pegar a festa. Ou você vem assim, né? Derrubando tudo, tá? E aí, já viu, né? Só que, como naquela época se tirava tudo de dentro do armário, não fazia muita diferença. Hoje em dia a gente já não tem mais essas coisas, né? Então a praticidade tem que ser da seguinte forma. Eu quero só usar a taça de vinho, tinto e de água hoje. Como é que eu vou fazer? Isso aqui é a lateral do armário. Você começa pelos mais altos, próximos da lateral do armário. E vai descendo até os pequenininhos no meio do armário, tá? Sempre em fileira. O que tem na frente, tem atrás. Por que isso? Quando você olhar, você sabe que aqui é tudo taça de champanhe, aqui é tudo copo de suco, aqui é tudo xicrinha de café. E mais, se você não tiver, por exemplo, aqui tá faltando um, você só tem três. Não faça isso. Não puxe pra frente pra ficar bonitinho. Porque isso não é prático. Quando você olhar teu armário de frente, você vai olhar e vai falar assim, ah, tá tudo completo. Aí quando você for usar, é que você vai ver que tá faltando um. Então, deixa o buraco na frente, que é pra você saber que tá faltando um. Entendeu? Você vai fazer alguma coisa com aquilo. Você não vai deixar no seu armário, sabendo que você não recebe só três pessoas. Então, ou você completa, ou você deixa aqui pra saber que tem apenas três. Tchau, tchau.